Bom, botando esse chapéu aqui com esse óculos escuro, eu tô parecendo aquele escorô que fica na praça jogando dama. Ah, delícia! Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Eu estou trazendo para vocês agora um vídeo que foi despedido aí nos comentários lá do canal do meu irmão Guto. E antes que venha a gente perguntando, ele não é meu irmão de sangue, tá? É só um modo de dizer que tem gente que fala que eu pareço com ele, embora eu não acho mais, enfim, né? É irmão, que é negão. Seis personagens suspeitos nos anímios. E eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sangue para vocês verem as minhas eleições. Bora ver quem são esses aí, embora o Natan já entregue dois, né, no caso. Um desses eu até conheço. Mas bora ver os outros aí naquele mesmo esquema, beleza? Que demais! Então já vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o chininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita e a poderosa Black Shark. Está ali para você beijar à vontade e continuar aí sentadinho me dando visualizações. E se você já sabe, escama no canal. É só você nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você ainda bora-bora para o que interessa, direto para o real. Chega claro depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre Mária. Vamos lá. Olha o Jorge, está c****** de fora de novo, desgraçado, hein? Toda vez, toda vez, eu olho e deixo de olhar para vocês, está aí. Atentado ao pudor, Jorge. Atentado ao pudor. Não sei de nada, não sou... E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronossfera. Mais um vídeo para a gente falar sobre personagens. São personagens que são suspeitos. Aqueles que são estranhos, você sempre está pensando que ele pode fazer alguma coisa. Alguma merda. Opa! Sabe o que teve? Sabe o que é esse aqui? Sabe o que é esse aqui? Sabe o que é esse cenário aqui? Sabe o que é esse aqui? Esse Jorge aqui? Cronossfera Cinema. Canal sobre filmes, sobre séries, sobre desenhos também. O canal Descontraído. Legal esse canal dele. O canal interessante. O canal que você vai gostar. Então, meu amigo, passa aqui. Passa aqui para assistir o último vídeo. Pode ser agora ou pode ser no final do vídeo. Não esquece. Clica no izinho. Você vai assistir o vídeo que eu lanço agora, que é o Cronossfera Cinema. E tem vários outros que eu tenho certeza. Não, não tem como você abrir o canal e falar Tá, não gostei de nenhum desses vídeos. Juro, dou 20 para você. Dou? Dou 20. Se você falar a verdade. Não dou 20, não. Já quero. Você me dá 20 se você não gostar. Que tal? Não faz sentido. Para começar esse vídeo aqui, vamos falar de ReZero. Já que ReZero está em alta. Já que ReZero é bom. Perfeito, incrível, maravilhoso. Vamos para o Rosuaru. ReZero, para quem não conhece, é o anime que o Subaru é invocado num mundo mágico, um mundo fantástico. E ele vai para lá sem saber por que ele foi para lá, tentando entender o que acontece, achando que tem poderes, achando que é o cara bravo. Mas na verdade, ele é só um cara completamente comum. E acaba conhecendo pessoas incríveis. Ele conhece a Emilia, que tem um passado misterioso, que pode ter a ver com o grande mal desse mundo, que é a bruxa da inveja. Porque ela também é uma meio a elfa, ela tem a mesma cor de cabelo, a mesma dinâmica. Então o mundo odeia ela, etc. E tem uma pessoa que apoia a Emilia. Essa pessoa é Rosuaru. Rosuaru, ele tem todas as características, logo de cara, que você olha e fica suspeitando na pessoa. Porque basicamente os personagens aqui dessa lista, como que a gente pode definir todos eles? Cobra, raposa ou vampiro? Se ele tiver cara de cobra, ele é suspeito. Se ele tiver cara de raposa, ele é suspeito. Se ele tiver cara de vampiro, ele é mais suspeito ainda. E o Rosuaru, ele tem cara de vampiro e de cobra. Então você olha assim, o design já é feito pra cumprir, pra seguir esse tipo de impressão que as pessoas vão ter sobre personagens. E aí fica mais fácil de conseguir cumprir a necessidade de design com a resolução do personagem em si. E o Rosuaru, desde o princípio, parece que é bom demais. Porque todo mundo odeia a Emilia, todo mundo tentando acabar com ela. O culto da bruxa tentando resolver as situações com ela. E o Rosuaru, multimilionário, proprietário latifundiário. De repente, não, vamos proteger essa menina. Vou ajudar essa menina? Por que não? Porque eu acredito nela? Porque eu tenho razões nobres? Cara, quem que você quer enganar? Até agora o bicho tá aí nessa de querer enganar as pessoas, não foi mostrado nada demais. Mas você sabe, você sabe que ele é suspeito, você sabe que ele tem a mão suja de sangue. Você sabe o tempo todo que ele pode fazer alguma coisa, que ele deve ter feito alguma coisa. E que os objetivos dele, com certeza, não são altruístas. De jeito nenhum. Por que que esses personagens são, como é que eu direi, sem parecer homofóbico? Eu acho que eu já falei aqui a palavra homofóbica, então você já deve estar imaginando o que eu ia falar. Então por que que esses daí que são sempre mais suspeitos, sempre são os que parecem mais... Você é que me entende? Enfim, nada contra, né? Podia ser uma mulher também, pode ser um homem, tanto faz. Mas, né? Será que isso é uma mensagem negativa? Ou alguma coisa parecida? Enfim, cara, eu vou ficar quieto aqui que é melhor, porque senão eu vou ter muito lacrador falando uma merda nos comentários. Exatamente. O Orochimaru, que cobra a raposa vampiro, o Orochimaru cobra, obviamente, que pode parecer estranho. A gente colocar ele aqui, já que ele é obviamente um vilão, mas vamos analisar aqui a segunda etapa da vida do Orochimaru. Depois dele ter atacado o Konoha, depois de todo aquele rolê, quando ele está no Shippuden. Porque o tempo todo, ele não deixa muito claro o que ele está fazendo. A gente sabe que ele é um vilão. Orochimaru-sama! Mas ele não mostra exatamente um objetivo. Ele não mostra, tipo, não, quero fazer tal coisa. No começo ele tinha. Não, vou descobrir o Konoha, vou fazer... Ok. Depois ele não tem. Está lá com o Sasuke, a gente sabe que provavelmente ele vai querer o corpo do Sasuke para ficar forte. O Sasuke sabe disso, ele já deixou isso claro. Até ok. Mas o que ele quer além disso? Porque ele não está só parado treinando o Sasuke, ele está parado treinando o Sasuke e movendo as coisas pelo mundo. Sabendo como funciona, fazendo mais experimentos por aqui, por lá, por não sei o que, hein? Montando uma equipe ali com a Karim, com todo mundo ali. O cara está movimentando, ele está sabendo, ele está mexendo nas coisas. E aí você não sabe exatamente o que ele quer. Aí depois a gente tem até o momento mais pra frente, né? Que eu nem considero mais spoiler, porque... Naruto? Mais pra frente, depois que ele lutou contra o Sasuke, morreu, voltou, ele fica ali no de todo. Hum... Eu vou ajudar o Sasuke. Eu quero saber onde o Sasuke está. E você não confia nele. Você não confia nele de jeito nenhum. Fala, não, Sasuke, tudo bem, então vamos lá. Vamos lá que eu sei os rolê. Vai pra Konoha, ressuscita os Kage. E todo momento você olha pra cara dele e fala, não, não é possível que esse cara está assim. Tem alguma coisa de errada aí que não está certa, né? Enfim. Não é possível que ele não tenha nenhum plano maléfico por trás disso. Ele não vai se revelar o grande vilão da história. Na verdade, era possível sim. O cara fica falando toda hora do corpo do outro macho, tá ligado? Então é aquele negócio que eu estou falando. Tá gay, mano. Tá ficando doido. Acabou que... Acabou que ele estava ali porque... Por quê, Jorge? Me explica. Por quê? Eu sei lá, porra. Porque ele estava ali e queria ver o Sasuke mesmo. Embora toda suspeita fosse o tempo todo. Não, Orochimaru. Não, Orochimaru. 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 Não. Ele estava só acompanhando o Sasuke mesmo e depois gravou o vídeo pro casamento do Naruto. E teve filho. Alguém teve filho com o Orochimaru. Eu estou passada, chocada. Não acompanho o Boruto, então... Enfim... Bom, esse daí eu já posso então tirar da minha lista, né? Porque, assim, eu achava que o Orochimaru também era do grupo dos, né? Da munheca quebrada, entendeu? Da munheca quebrada, né? Mas, nada contra, né? Porque o cara era o corpo do outro homem. Ele mexe muito com o cobre. Então, foi um negócio meio esquisito, tá ligado? Mas, enfim... O cara teve um filho... Se bem que isso não quer dizer muita coisa, né? Tem muito baitolo aí que casou. Eu já fui no casamento de um cara. Ele casou com uma manejona bonita. Passou um tempo. Cheguei, mano. Tu tá ficando doido? Ele ficou assim, entendeu? Nada contra, tá? Beijo aí pros amigos baitolo que eu tenho. Alexan, eu estou falando contigo, tá? O próximo, Jorge, de quem que a gente vai falar? Ó, vai tomar no teu c... O cara que sempre está de chapéu. Inclusive, todos os eventos de anime de um certo momento do mundo, todo mundo usa o chapéu dele. Que é o Urahara. Urahara de Bleach. Urahara, ele é aquele tipo de personagem que você sabe... Se olha de cara, ele não tá fazendo nada. O cara tá lá, vendedor da loja secreta, não sei o que. Você olha e fala, tá, eu sei que esse cara é muito mais forte do que parece. E além dele ser muito mais forte, eu sei que ele tem segredos, mistérios, coisas bravas por trás. Porque ele é o tipo de design e de personalidade exatamente desse tipo de personagem. A sombra que o chapéu sempre gera aqui no olho dele, fica só o olho com a sombrinha preta. Ele tem, novamente, a lojinha ali que vai tentando fingir que tá tudo normal. Tentar, não, tô ganhando dinheiro aqui e vendendo não sei quem pra não sei o que lá. Ah, tem essas duas crianças aqui que trabalham comigo, olha só, sou pessoa de bem. Essa parte eu ouvi. Você sabe, você sabe, 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 sabe que ele pode ter algum segredo que tem a ver com a origem do mundo. Pô, isso só porque tem uma sombra nos olhos, o que é que você tem contra uma pessoa que tem sombra nos olhos? Me explica, o cara que é homem não pode ter sombra nos olhos não? Você não vê Johnny Depp por aí fazendo sucesso com a mulherada porque ele tem sombra nos olhos? Que bagulho é esse? Você já considerou que isso pode ser um óculos transparente preto que... Um óculos transparente preto, não faz muito sentido. Um óculos escuro que dá pra ver os olhos do cara? Enfim, não faz nenhum sentido, mas é isso. Tudo errado. Shinigami, por que ele tá na Terra? Por que ele tá ali vivendo como humano? Por que ele tá naquela situação toda? E todo momento do anime inteiro, você fica esperando o momento que o Urahara vai aparecer. O momento que ele vai aparecer, o tal momento que ele vai brilhar, o momento que ele vai mostrar os poderes dele. Isso demora, 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 demora pra acontecer. Acontece de maneira interessante, o segredo do passado dele e tudo mais é interessante por si só. É bem legal e faz parte ali do Aizen e tudo mais. Mas é um personagem que talvez poderia ter até tido mais coisas. Não que seja ruim o que teve, mas se tivesse mais, não me surpreenderia. Por que é um cara bravo, tem um design legal. É tipo o Jorge, assim, só com chapéu. Caiu, véi, caiu, véi. O Jorge tá ruim das pernas, né, véi? Falei pra parar de beber cachaça, olha como ele tá torto. Olha como ele tá torto. Vai se fuder, vai pra casa do cara. E... Ah, esse cara aí da lista aí, eu acho que não deve estar nessa lista, não. Ele não é tão estranho assim, não. Tá, e ele me pareceu bem normal até. Ele me pareceu sem graça, só. Mas, assim, suspeito... Sei lá, cara. O cara se suspeita, ele tem que usar uma maquiagem muito da hora. Não que use, né? Nada a ver. Deixa eu refazer aí. Ô, o ejetor. O ejetor. Mano, tu é gay? Eu falei, não. Tu que é gay? Tu que deixa? Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Eu curto gay, não, mano. Isso só porque eu tava testando ele. Não estimula aquela gay mesmo. Refalando o que eu falei aqui. Refalando o que eu falei aqui. Enfim. O cara tem que usar uma maquiagem meio esquisita. Não é isso que eu quis dizer, por favor, tá? Eu não me entendo mal, beleza? É... É isso. Deixa eu parar de falar. O que é melhor, Anil? É melhor o que eu. Acho que eu já me queimi aqui. Cara, outro personagem, na verdade, um grupo de personagens que são extremamente suspeitos e foram extremamente desperdiçados por conta disso, são os anjos de Dragon Ball Super. É super, né? Zé da GT. Os anjos, desde que surgiram ali. Desde que surgiram. Desde que surgiu o Whis, com aquela cara lavada dele. Ah, não, senhor Bills, olha só. Tudo bem, irmão, vou te treinar. Ele é mais forte que o Bills. Ele treina o Bills porque... Ele é mais forte, ele pode destruir o Bills, ele pode comandar o universo. Ele pode, junto com a instituição completa ali, daquela porrada de anjo, dominar tudo. Os universos, dominar o mundo, tentar matar o Zeno, dar um golpe de estado. Que era o que a gente esperava. Que era o que a gente pressentia muito que ia acontecer. Principalmente o Daishinkan. Daishinkan miserável. Você olha pra cara dele, você olha e fala, não, velho. Esse cara, com certeza, é um vilão fingindo que não. É ele que destruiu o universo dos caras ali, ou ele destruiu o universo do Jiren. Foi ele que criou o céu. Foi ele que matou o vô do Goku. Não foi o Goku que matou o pisoteado, não. Tava muitas especulações em volta desse anjo aí do Daishinkan, cara. Realmente o cara ficou cotado ali como o vilão do ano sem ser vilão. O cara foi brabo demais. O cara foi tipo o Neymar. É Neymar? Ou o Ronaldinho Gaúcho? Que chuta, que olha pra um lado e chuta pro outro, né? Enfim, eu sou péssimo de futebol, referência é bosta. Então, enfim. Foi ele que explodiu o planeta medito. Porque todo o mal está encarnado no olhar daquele cidadão. Não, com certeza ele vai ser o vilão final do arco. Porque olha isso, é óbvio que o cara é o vilão. Ele é totalmente suspeito de tudo de ruim que aconteceu no mundo. E ainda pode ser. Ainda tenho minhas pequenas esperanças de que os anjos... Haverá a revolução dos anjos, inclusive. Vamos fazer um vídeo do Teoria que isso não vai acontecer, porque talvez não aconteça. Mas grandes teorias que rolavam pela internet da revolução dos anjos, que eles iam dar o golpe de estado, iam matar o Zeno, e aí eles queriam eliminar todos os participantes do Torneio do Poder, seria brabo. Seria brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo. E é assim mesmo. E talvez, acho que não vai ter, não. Não adianta criar falsa esperança, não. Não adianta. Boku no Hiro tem vários personagens ali que tem suas facetas, tem personagens, tem histórias cinzas, tem personagens que são extremamente suspeitos, principalmente pelo fato de que a gente sabe que existe um traidor dentro da Yui, seja na classe, seja no corpo docente. E aí que a gente chega nele, o diretor. O diretor, assim, diretores, diretores, líderes de instituição, pegam o mundo da ficção e pensam em quantos deles, quantos deles realmente prestaram. Ou quantos deles tinham planos macabros com as instituições malignas, quantos deles tinham planos macabros para consigo mesmos, e aí eles usam, porque eles estão em cima de tudo, usam todas as pecinhas, assim, com pequenas marionetes, e falam, ó, mexendo aqui, mexendo para lá. E o Mezu é um dos caras que é extremamente suspeito, porque ele é mais inteligente do que toda a humanidade. Ele está no domínio ali, no controle da Yui, que é uma das academias, ou a academia mais importante que tem ali, no universo de Boku no Hiro. E tem aquele episódio, né, ali na primeira temporada, que o All Might precisava voltar para salvar as pessoas lá na unidade de treino deles. E o desgraçado do diretor segurando ele. Não, vamos trocar ideia aqui, não, vamos beber um chazinho. Não, olha aqui, olha só, o que é isso aqui? Uh, um lápis caiu no chão. Olha, o que será que é isso aqui? Ó, o Globo, olha como gira, bonitinho. Sempre tentando chamar atenção, tentando manter o All Might ali, enquanto as crianças estavam lá morrendo. Estavam lá, né, você era só porrada. Esse cara, esse cara tem ficha suja. Esse cara está bolando coisa errada. Fiquem de olho nesse cara, véi. Fiquem de olho nesse cara. Você está muito preconceituoso, Guto. Pô, só porque apareceu um ursinho ali fofinho. É um urso aquela merda? Bom, enfim. Como você é burro. Eu acho que é urso. É, com uma cicatriz ali no zóio ali. Pô, aí o cara é suspeito, tá ligado? Só queria bater um papo com o All Might. Até eu queria bater um papo com o All Might, meu irmão. O mundo podia estar acabando. Se o All Might aparecesse aqui na hora e ia falar, All Might, eu quero falar contigo, porque até o pica da galáxia é o cara, meu irmão. Na moral, eu quero ter um sorriso que eu gasto igual o teu. Como é que eu faço? E por falar em ligeiro, eu venho até, de certa forma, recomendar um anime inteiro aqui. Não exatamente falar sobre um personagem que é Great Pretender. Provavelmente o melhor anime desse ano. Está aí no seu lançamento. Eu achei que tinha acabado, mas na verdade ainda está lançando. Acho que foi Split Cowboy, dividiram a temporada e tal, não sei o quê. Mas isso não importa. O que importa é Great Pretender, certo? O título por si só já mostra que é um fingidor ou popularmente conhecido como um trambiqueiro. E é um anime de trambiqueiros. É um trambiqueiro tentando se aliar ao outro trambiqueiro para fazer trambique com pessoas que por si só são trambiqueiras. E eles querem ganhar dinheiro em cima disso. E sempre existe um plano acima do plano. É um anime muito bem feito, é um anime muito divertido. Eu gosto bastante da história. Estética impecável, eu acho fácil assim, que se não for o melhor do ano, o top 2 indiscutível, nem chegou no final do ano ainda. Mas todos aqueles personagens, principalmente o loirinho francês, mas todos eles têm coisas por trás. Você sempre está suspeitando deles. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Ou será que não? Bleach, bleach, cara. Cara, como é que eu vou esquecer? Mano, a minha mente está uma porca. Enfim, ele desconfiou de um loirinho lá do Bleach. E agora ele está desconfiando de um outro loirinho francês e ainda fala que o cara tem uma coisa por trás. Guto. Meu Deus. Sempre está falando, não, vamos lá. Eles estão ajudando o protagonista, mas eles estão pensando em outra coisa. O protagonista talvez esteja pensando em outra coisa também. Ele pode simplesmente pegar e dar e meter o golpe em todo mundo aqui. É o meu. É o meu boleto. Vou ler isso. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Tchau. Oxe. Que eles fazem isso várias vezes. As pessoas dão um golpe dentro de si mesmas, dão um golpe dentro dos amigos, que aí na verdade era um contra-golpe para a instituição, que era um contra-golpe para o governo, para não ser que, não é absurdo. A gente pode se envolver, é muito interessante, muito divertido mesmo, assim, o Anonymous 60 dá risada, se diverte assistindo, e é na base do trambique. Trambique, 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 trambique. Todo mundo ali é suspeito, não sei se devo confiar em ninguém. Você é um escano, certo? Não, eu sou um trader. Oh, é isso aí. Para tu ter noção, eu desconfiei desse véio quando eu vi a primeira vez, eu nem assisti o anime, quando ele botou a cara do véio e apareceu no desconfiei do véio, no desconfiei do lorinho. Eu quero saber de vocês outros personagens que, personagens que não te enganam, personagens que você percebe desde sempre, tem coisa, tem coisa. Não se esqueça de passar na Cronoceira Cinema e vejo vocês em todos os vídeos aí. Tem um monte de vídeos. Você não assistiu todos os vídeos? Não assistiu todos? Sabe aquele lá que você deixou falando, ah, um dia eu vejo isso aí, não estou tão interessado nesse tema? O vídeo está legal, vai lá assistir. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É isso, galera. Esse daí foi o nosso querido e amado irmão Guto. Está aí para vocês, o link na descrição para vocês lá deixar o like para o cara que também ele merece, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí o meu reaction, beleza? E esses personagens, a maioria aí, não sei se foi a maioria, mas pelo menos uns três aí eu conheço, mas esses últimos aí não, beleza? Mas é isso, né? Essas foram as minhas opiniões e as minhas doideiras. Eu espero que vocês tenham curtido esse formato que eu estou fazendo agora, mais doido mesmo, tá ligado? Para a gente poder se divertir ainda mais. E é isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, se cuidem, aguardem mais vídeos. Ah, e ele falou em relação a um personagem aí, sei lá, algum meio louco, não sei, não sei lá, cara, me suspeito, não me vem ninguém à mente agora não, na moral. Na verdade veio o Rizoka, mas aí eu fiquei pensando, pô, Rizoka, é que ele botou também o Orochimaru, mas aí veio o Rizoka, só que ele é só sásco mesmo, ele só quer pegar o gol e meter a vara, mas enfim. É isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu! Se inscreve no canal do Negão, é o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. A espada dele é forte.